Eu queria mostrar pra vocês uma teoria que já caiu no Enem. Essa teoria é chamada de teoria endossimbiótica, ou endossibiose. Vamos lá traduzir isso aqui? Toda vez que você escutar o termo endo, quer dizer dentro, e toda vez que você escutar o termo simbiose, simbiose é uma relação, uma relação mútua. Existe uma teoria, essa teoria foi criada por uma mulher chamada de Margot, tá? O Lynn Margulis, se você ler ao pé da letra. E essa teoria diz que há muito tempo, duas organelas, elas eram bactérias, entraram na célula e até hoje vivem com a célula, se cair em prova. Quais são essas organelas? São elas, galera? Mitocôndria e cloroplasto. Não esquece quem são elas? Mitocôndria e cloroplasto. Agora o Enem, ou qualquer outra prova, pode ser da tua escola ou não, o que ela vai perguntar? Quais são os argumentos? As provas de hoje são assim. Me falam nesses argumentos. Por que elas eram bactérias? Primeira coisa, elas são organelas que têm uma dupla membrana. Então elas possuem duas membranas. Acredita-se que quando entrou na célula, acabou levando um pedaço da membrana plasmática, um pedaço da membrana. Tem duas membranas, cloroplasto e mitocôndria. Outra coisa, elas têm o poder de autoduplicação. Então de onde é que vem uma mitocôndria? De outra mitocôndria. De onde vem um cloroplasto? De outro cloroplasto. Esse lado, então, já sabe o que vai marcar. Agora que caiu no Enem, meus amores, caiu isso, olha, que a mitocôndria e o cloroplasto, eles possuem DNA próprio. A bactéria possui DNA. Só que olha que interessante, o DNA da bactéria não é linear igual o nosso. O DNA da bactéria, ele é circular. E adivinha? Mitocôndria e cloroplasto possuem DNA circular, igualzinho da bactéria. Logo, é mais um argumento que o pai é a favor dessa teoria. Possui RNA. Sabe qual é a única organela encontrada em bactéria? A única organela, a gente vai estudar a organela futuramente, organelas, acho que vocês escutaram, mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi. A única organela encontrada na bactéria é o ribossomo. E adivinha? Mitocôndria e cloroplasto têm o próprio ribossomo. Então, são esses argumentos que você vai anotar, vai pegar teu caderno e vai mostrar sobre a teoria endocibiótica. Deixa que a gente explica.